O ministro Luiz Fux nega eliminar a procuradora aposentada condenada por agredir criança de 2 anos e 10 meses que pretendia adotar. E você vai ver também. Ministro Edson Fachin julga inviável pedido de juíza que foi aposentada compulsoriamente pelo CNJ por envolvimento com o narcotraficante colombiano. Exame Nacional do Ensino Médio realizado em dois domingos tem abstenção recorde. Justiça Federal determina que governo de Goiás impeça a degradação do parque de terra ronca. Na primeira reportagem da série sobre a reforma trabalhista, veja os principais pontos alterados e que passaram a valer nesse fim de semana. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal negou eliminar a procuradora de justiça aposentada Vela Lúcia de Santana condenada em primeira e segunda instâncias por torturar uma menina de 2 anos e 10 meses que pretendia adotar. A condenada queria ser julgada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por entender que, mesmo aposentada, continuava com o foro privilegiado. O Superior Tribunal de Justiça já tinha negado o pedido, alegando que o foro privilegiado só é válido durante o exercício do cargo. O Exame Nacional do Ensino Médio, que terminou ontem, foi o mais seguro dos últimos anos, segundo o ministro da Educação. Mas a abstenção também foi recorte. 2.150.000 candidatos não compareceram ao segundo dia de provas, o que representa 32% dos inscritos. Nesse domingo, foram aplicadas as provas de matemática, química, física e biologia. No domingo anterior, os testes foram de redação, linguagens e ciências humanas e a abstenção foi de 29%. No ano passado, esse índice foi de 29,2%. A abstenção, ela se situou, basicamente, no histórico para o Enem. Eu volto a insistir que o patamar histórico sempre se situou na casa dos 30%. E, evidentemente, cabe ao governo e ao MEC e INEP apresentarem medidas que possam sanear esse tipo de situação. Neste ano, 853 candidatos foram eliminados nos dois dias de prova. 842 por descumprimento de regras do edital, 9 por irregularidades nos detectores de metais e 2 por recusa do dado biométrico. Para o ministro da Educação, a aplicação do Enem este ano foi mais tranquila. Eu não tenho dúvida de que a gente pode afirmar que esse foi o Enem o mais seguro dos últimos anos e que a gente atuou de forma mais competente para assegurar a transparência e a tranquilidade para aqueles que estudam e que têm o seu desempenho avaliado a partir da sua própria capacidade. O gabarito oficial vai ser divulgado até quinta-feira. Já o boletim individual, com o desempenho de cada estudante, será disponibilizado em 19 de janeiro. A segunda aplicação anual do Enem será realizada em 12 e 13 de dezembro, para estudantes que foram prejudicados por problemas como falta de energia e também para os candidatos que estão presos. O resultado do Enem pode ser usado em processos seletivos para vagas no ensino público superior pelo SISU, para bolsas de estudo em instituições privadas pelo Prouni e para obter financiamento pelo FIES. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, julgou inviável o mandado de segurança contra o ato do CNJ, que aplicou a pena de aposentadoria compulsória à juíza Olga Regina de Souza Guimarães, por conduta incompatível com a magistratura e violação de deveres funcionais. Em processo administrativo disciplinar, o CNJ constatou o envolvimento da magistrada com o narcotraficante colombiano Gustavo Duran. O ministro Edson Fachin afirmou que, para alterar a decisão do CNJ, seria necessária a análise de provas, o que é inviável em pedidos de mandados de segurança. Somar esforços para ampliar o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Pessoas Desaparecidas. Só nos últimos 10 anos, quase 700 mil pessoas desapareceram no Brasil. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dots, tratou do tema hoje em uma reunião com Procuradores-Gerais de Justiça de vários estados. Ninguém quer ver o rosto de um familiar na lista de pessoas desaparecidas, mas só o estado de São Paulo registra, por ano, 25 mil desaparecimentos. O número de crianças nesta situação também é altíssimo. A cada ano, mais de 35 mil desaparecem. Os familiares, geralmente, buscam porque acreditam na vida, mas não localizando, imaginam na morte. Então, nós temos o desaparecimento sempre figurado com essa tristeza da morte em vida. De olho nisso, o Conselho Nacional do Ministério Público enxergou, na atuação do MP do Rio de Janeiro, um caminho para ajudar a reduzir o índice de desaparecidos. E, claro, diminuir o sofrimento dessas famílias. Procuradores-Gerais de Justiça de vários estados se reuniram com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, e assinaram um compromisso de cooperação para ampliar o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos. É uma ferramenta boa porque as pessoas precisam saber do paradeiro das pessoas que desapareceram, de seus familiares. É terrível viver esse drama que atinge 700 mil famílias brasileiras que tiveram pessoas desaparecidas nos últimos 10 anos. É um número bastante elevado e o número de pessoas reencontradas é pequeno. O objetivo de criar um sistema com apoio dos Ministérios Públicos é somar esforços. Assim, a troca de informações entre os estados fica mais fácil e potencializa as ações de busca de pessoas desaparecidas ou de vítimas de tráfico de seres humanos. Significa um imenso salto não só de quantidade, mas de qualidade na possibilidade de localização e identificação de pessoas desaparecidas. Na medida em que, a partir desse termo de assinatura, nós teremos todos os Ministérios Públicos locais integrados através de um sistema articulado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, a potência de cada programa, hoje, inserido no sistema nacional, gerido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, é imensamente maior. Ela realmente alcança o que desejávamos desde o primeiro momento. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, julgou procedente a reclamação de um grupo de servidores concursados e caçou o ato do governo do Distrito Federal que autorizou a transposição de servidores da carreira de políticas públicas para a de gestão fazendária. A decisão determina ainda que o governo mantenha os servidores na carreira para as quais prestar o concurso. O ministro destacou que a jurisprudência do STF está consolidada no sentido de que só é possível alterar o cargo de servidor público se a carreira for extinta. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça Federal determina que o governo de Goiás impeça a degradação do parque de terra ronca. A gente volta em instantes. O ministro Marco Aurélio, do STF, negou a meus corpos a um homem preso desde julho, juntamente com outras 101 pessoas, por corrupção passiva e também por supostamente integrar uma organização criminosa que pagava propina a policiais militares em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para que não interferissem no tráfico de drogas. Segundo o Ministério Público do Rio, entre julho de 2014 e abril de 2016, ele teria participado do recolhimento e distribuição de propina aos policiais. Os pedidos já tinham sido negados pelo Tribunal de Justiça do Rio e pelo Superior Tribunal de Justiça. A Justiça Federal determina o Estado de Goiás que adote medidas para impedir degradação do parque de terra ronca. O Estado tem menos de dois meses para atender pedidos do Ministério Público Federal. Um relatório do IBAMA apontou que o parque de terra ronca em Goiás está em péssimo estado de conservação. As cavernas, a fauna e a flora se encontram seriamente afetadas. O plano do MPF propõe diversas medidas para melhorar a situação, como o manejo dos recursos naturais, fortalecimento institucional, proteção do meio ambiente, regularização fundiária, entre outras ações. A Justiça Federal de Goiás considerou que essas medidas são importantes porque as degradações podem causar danos irreparáveis e determinou ao Estado que atenda às exigências do Ministério Público. O empresário Nenê Constantino, ex-dono e fundador da empresa aérea Gol, está enfrentando em Brasília mais um júri popular, dessa vez pelo assassinato de um motorista de ônibus que trabalhava em uma empresa dele. Em maio, Nenê e outras três pessoas foram condenadas pelo homicídio de um líder comunitário. O empresário pegou 16 anos de prisão. O julgamento que começou hoje deve durar três dias. Superior Tribunal de Justiça não reconhece validade de testamento sem assinatura de testemunhas. O Código Civil diz, em testamento, toda pessoa pode dispor de todos os bens ou parte deles depois da morte. Para que isso aconteça, existem três formas distintas. O testamento público, o cerrado e o particular. Aquele que só pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. Se for manuscrito, é indispensável seguir algumas normas legais. O testamento particular, ele exige algumas formalidades pela lei. E essas formalidades, dentre elas, vai ser a exigência de três testemunhas presentes no ato do testamento para fazer assinatura e ouvirem em voz alta a leitura do que está disposto, o conteúdo desse testamento. Em um caso que chegou ao STJ, a terceira turma invalidou um testamento escrito de próprio punho por uma mulher por não cumprir os requisitos exigidos em lei. Ela não tinha descendentes, ascendentes ou cônjuge e queria deixar a herança para os sobrinhos por afinidade e amigos. Os sobrinhos legítimos, que são herdeiros legais, alegaram que o documento não era válido porque não foi assinado pelas testemunhas. Em primeira e segunda instâncias, o pedido dos sobrinhos por afinidade para cumprir o que estava escrito no papel foi negado. No STJ, o relator, ministro Vilas Boscoeva, entendeu que a decisão foi acertada. Ele ressaltou que a ausência de assinaturas não foi o único motivo para invalidar o documento. Também não houve a leitura e a assinatura do testador na presença das testemunhas e nem mesmo foi observada a vontade da mulher de realizar o registro em cartório. O Banco do Brasil foi condenado por ter dispensado uma bancária sem justa causa a menos de um mês das eleições municipais. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A trabalhadora passou a fazer parte do quadro de empregados do Banco do Brasil em 2008, quando o banco incorporou a instituição Nossa Caixa com a qual a trabalhadora tinha contrato. A profissional recorreu à Justiça do Trabalho depois de ser dispensada sem justa causa aos 54 anos de idade. Na ação trabalhista, ela informou que a dispensa ocorreu em ano eleitoral e, por isso, pedia a reintegração. Ela se baseou na Lei nº 9.504, de 1997, que impede a contratação e demissão de servidores públicos nos três meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos. O pedido foi negado na primeira e na segunda instâncias. O entendimento foi que o antigo empregador da bancária integrava a administração pública, mas de forma indireta, na esfera estadual. E a eleição de 2008 aconteceu no âmbito municipal. A servidora recorreu ao TST e conseguiu reformar a decisão. O relator do caso na sessão 1 de dissídios individuais, ministro Augusto César Leite de Carvalho, entendeu que a discussão era saber se o empregador da administração pública estadual estava impedido de dispensar uma servidora sem justa causa. O ministro observou que o motivo da estabilidade em período eleitoral é impedir que a máquina pública seja usada para pressionar empregados e ressaltou ser preciso reconhecer a estabilidade independentemente do vínculo empregatício, que pode ser na administração pública federal, estadual ou municipal. Por decisão unânime, os ministros negaram o provimento aos embargos do Banco do Brasil e determinaram o pagamento de indenização correspondente ao período em que a trabalhadora não poderia ter sido dispensada. Uma semana de olho no voto do eleitor de 16 e 17 anos. Na prática, eles não são obrigados a votar, mas os números comprovam. Eles querem votar. Só em São Paulo, mais de 13 mil estudantes tiraram o passaporte da cidadania. Esses jovens mudaram a rotina do cartório eleitoral. Eles vieram tirar o título de eleitor e fazer o cadastramento biométrico. Que apesar de não ser obrigatório, mas é um ato de cidadania. Os adolescentes de 16 e 17 anos têm o mesmo direito de votar de outros cidadãos brasileiros. O voto só é obrigatório a partir dos 18 anos. O Tribunal Superior Eleitoral organiza uma campanha todos os anos no país inteiro. Em Guarulhos, o cartório fez um convênio com as escolas para trazer os alunos. Os jovens andam desanimados da política. Eu, de política, não sei o que esperar, né? Porque aqui em Cumbica, em Guarulhos, muitos deputados foram eleitos, só que não fizeram nada, né? E por conta dessa descrença, a população de jovens nessa faixa etária, que já vota, é pequena. Nós temos um número ainda muito baixo de jovens, não chega a 30% dessa população. Então, realmente, a gente quer incentivar que ele faça essa diferença entre política e políticos, né? Se nós temos hoje alguns políticos que não são considerados maus políticos, nós não podemos negar a política, né? Ela faz parte do nosso dia a dia, em várias situações, na educação, na saúde, nos transportes, né? Então, trazer os jovens já para esse debate desde cedo. Mas não duvide, eles sabem o que querem para o país. Que acabe com essa corrupção de roubalheira e mais hospitais, etc. Parques, lazer para as pessoas, para as crianças. Na semana do Jovem Eleitor em São Paulo, 13.500 jovens foram aos cartórios. Isso representa um aumento de 274% em relação aos dias normais. Sentir essa emoção que muitas pessoas têm de estar votando em um país melhor. Nós vamos agora ao Tribunal Superior Eleitoral. A repórter Ana Carla Mourão está ao vivo e faz um balanço da Semana Nacional do Jovem Eleitor. Boa noite, Ana. Boa noite, William. Boa noite a todos. Vocês viram aí os números de São Paulo. 13.500 jovens fizeram alistamento eleitoral. Em Minas Gerais, foram 5.000 jovens cadastrados, tiraram o título de eleitor nessa Semana do Jovem Eleitor. Lembrando que são os dois maiores cartórios eleitorais do país. Eu vou conversar aqui com o Adson Leal, que é assessor-chefe da EGE no TSE. Boa noite, Adson. Esses números podem ser considerados um sucesso diante da comparação com outubro do primeiro semestre? Ainda é cedo falar em números consolidados, mas só pelos exemplos de Minas e de São Paulo, que são imensos, são grandes exemplos para nós. E nós comparamos o percentual com outras semanas e comparamos com a Semana do Jovem Eleitor. E temos um crescimento em número de alixamento de mais de 250%. É lógico que a gente já pode considerar a Semana do Jovem Eleitor como iniciativa de êxito. Agora, por que o Jovem Eleitor? Por que esse foco de trabalho? Porque é o público que está entrando na vida política e que, de acordo com algumas pesquisas que nós fizemos, continua muito distante do cenário político nacional. Então, é um público que tem tudo para entrar e entrar de forma muito ativa no cenário político nacional, mas que, esse é um diagnóstico preocupante que nós fizemos, permanece ainda distante do cenário político. E a tabelaidade precisa desse incentivo mesmo, né? Precisa mostrar que é interessante que ele participe, né? Entre 16 e 18 anos o voto ainda é facultativo, isso é um incentivo, isso é um convite que a Constituição faz para que o jovem participe do processo político eleitoral. Então, é preciso dar esse empurrão para que o jovem se conscientize da importância de fazer o alistamento, que é um símbolo de participação formal, mas também participar ativamente do cenário político eleitoral do país e se conscientize de que o voto dele faz sim a diferença. E algumas ações têm que ser criativas também, igual no DF, né? Tem uma eleição, uma suposta eleição aí para eles votarem em partidos que têm um projeto social, engajados em projetos sociais, tem que fazer esse tipo de trabalho, desse tipo de ação também, né? Sim, eu falo pelo exemplo das escolas judiciárias eleitorais, nós somos 28 escolas judiciárias eleitorais, contando com a do TSE, e são ações muito voltadas para as realidades específicas de cada Estado. Então, é preciso usar a criatividade e criar projetos que possam ser incentivadores para os jovens, que instiguem os jovens a se aproximar do cenário político. É o caso do Parti Mudar? É o caso do Parti Mudar. O Parti Mudar é um projeto de educação para a cidadania no ensino médio, ou seja, foca exatamente esse público com idade entre 15, 16, 17, 18 anos, e se presta justamente a preencher esse gap, essa lacuna de distanciamento do jovem em relação à vida política do país. Adson, muito obrigada pela entrevista, lembrando que os jovens de 16 e 17 anos têm até maio do ano que vem para fazer esse cadastro eleitoral, para fazer o alistamento eleitoral. William? Obrigado, Ankerna. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos a seguir com outras notícias. Na primeira reportagem da série sobre reforma trabalhista, veja os principais pontos alterados e que passaram a valer nesse fim de semana. A gente volta já já. Jornada de trabalho, terceirização, acordo coletivo com força de lei. Esses são alguns dos pontos da reforma trabalhista que já está valendo para empregados e patrões. De olho nas mudanças, o Jornal da Justiça inicia hoje uma série de reportagens sobre as principais regras da nova lei. O país tem 90 milhões de trabalhadores, o que corresponde a 43% da população. Os direitos e deveres de patrões e empregados estão na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que é de 1943. Nesses 74 anos, ela sofreu alguns ajustes, mas a sociedade mudou e as formas de trabalho também. E aí surgiu a necessidade de uma ampla reforma, que foi discutida aqui no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Mas vamos às ruas saber, o que é essa reforma? Não, imagino não. O que seria? Reformar, mudar algumas coisas que tem por aí, né? Um trabalho. É uma mudança que se dá na legislação em relação aos direitos do trabalhador, como, por exemplo, as horas de trabalho, a forma de pagamento. A reforma trabalhista está na Lei 13.467, sancionada em julho deste ano. Vai piorar ou melhorar? A lei traz novas regras, por exemplo, para jornada de trabalho, terceirização, negociação coletiva, rescisão de contrato, banco de horas extras, plano de cargos e salários e maior rigor nas ações trabalhistas. Há também novidades, como normas para o trabalho em casa, que até hoje não era previsto na legislação brasileira. Para o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a reforma pode ajudar a desafogar o judiciário. Os processos que vão chegar ao TST, que é um dos gargalos, eles vão ter que ser triados segundo a transcendência das matérias que vão ser levadas. Não vai ser tudo que vai ser julgado, só as matérias mais relevantes. Por outro lado, ele responsabiliza aqueles que entrarem com a ação se já tiverem ganho do empregador aquilo que eles estão pedindo. Para o juiz do trabalho, Rodrigo Fonseca, a nova lei vai exigir maior responsabilidade no ajuizamento de ações trabalhistas. Mas ele questiona o artigo que diz o dano moral será indenizado de acordo com o salário do empregado. As notícias que nos chegam é de que isso vai ser alterado por medida provisória ou projeto de lei, enfim. Mas o fato é que do jeito que está hoje na lei da reforma, a pessoa que sofre um dano extra-patrimonial, dano moral, ela terá a indenização por esse dano calculada com base no seu salário. Isso significa que o dano moral de quem ganha mais será melhor aquilatado, valerá mais, do que o dano moral de quem ganha menos. Isso leva a uma ordem de ideias muito ruins, de que a honra de uma pessoa valha mais do que a honra da outra, porque esta pessoa ganha mais do que a outra. O texto também deixa claro que a negociação entre as partes tem força e prevalece sobre o que diz a lei. Afinal, o que se busca é que o acordo seja bom para os dois lados. Mas, na visão do historiador Frederico Tomé, pode não ser tão bom para o trabalhador. Há um certo desequilíbrio entre as forças que estão envolvidas nessa negociação. O patrão e o empregado têm, enfim, armas e mecanismos diversos. Então, quando se coloca o negociado sobre o legislado, a tendência é o enfraquecimento no campo de combate dos trabalhadores. Já este advogado pensa o contrário. Nós estamos diante de um avanço importante, um avanço que vai dar mais segurança jurídica, não só às empresas, mas também às entidades sindicais e aos empregados, que agora contam com algumas indicações específicas das matérias passíveis de negociação e aquelas que não podem ser negociadas. Compensação de jornada, por exemplo, teletrabalho, trabalho intermitente, regime de sobreaviso. Tudo isso pode ser coletivamente negociado. A lei expressamente autoriza. Para a administradora de empresas, Vivian Zevedo, a reforma amplia um direito importante, as férias. Ela trabalha como coordenadora de operação em um dos maiores call centers do país. Quase todos os anos, tira 20 dias de férias e vende 10 para a empresa. Com a reforma, Vivian poderá dividir o período de descanso em até três vezes. Vai atender as minhas necessidades pessoais, férias com filhos e acompanhamento ao tal de um familiar que esteja doente. Amanhã, na segunda reportagem da série Reforma Trabalhista, você vai ver o que muda na jornada de trabalho. Não perca. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça. A gente vai ver o que muda na jornada de trabalho. A gente vai ver o que muda na jornada de trabalho. Tchau, tchau.